Olá tudo bem com vocês. Picapes esportivas de verdade não são comuns no Brasil, mas a Toyota Hilux GR Sport explora bem esse nicho e tem mudanças para a linha 2023. Renovada, chega às concessionárias brasileiras em abril por R$ 367.390. Sim, faz um ano que a Toyota Hilux GR Sport foi atualizada pela última vez, quando ganhou um motor 2.8 turbo diesel com turbo de geometria variável e intercoler, elevando seus números para 224 cv, ganho de 20 cv e 55 kg frossa metro. Esse conjunto está mantido, assim como o câmbio automático de 6 marchas e a tração 4x4. O comportamento dinâmico da caminhonete, porém, deve melhorar graças ao aumento das bitolas. No eixo dianteiro, a Hilux GRS está 14,4 cm mais larga. Atrás, o alargamento é ainda mais surpreendente, de 15,5 cm. Tais mudanças são importantes para amenizar a estabilidade e a rolagem da caminhonete, volta e meia alvo de críticas. Como o vão livre aumentou 2 cm, chegando a 30,6 cm, tal alteração se tornou ainda mais vital. Tudo isso fez com que a geometria de suspensão da Hilux também fosse alterada. A picape usa amortecedores monotubo com maior diâmetro de pistão e capacidade de amortecimento, além de molas exclusivas. A picape esportiva também passa a ter freios a disco nas rodas traseiras, que a Toyota diz aumentar a segurança e o desempenho das frenagens nas condições mais adversas. Desenvolvida por engenheiros da Toyota na América do Sul, a Toyota Hilux GR Sport 2023 tem dianteira renovada. Ainda que o formato da grade se mantenha, há novas barras em preto que se sobrepõem à grelha, inclusive tendo a fabricante reposicionado o seu logotipo e os sensores de proximidade do piloto automático adaptativo, que é de série. A sensação de tamanho da picape média é favorecida pelos novos paralamas, bem salientes. Ainda mais notável é o para-choque dianteiro, completamente novo. Mas a retirada dos adesivos coloridos do modelo antigo ajudou a não deixar o visual pesado. Também há novas rodas, e atrás, a Hilux esportiva trocou um Sant'Antonio tradicional por espécie de aerofólio. Na cabine, ainda tem central multimídia com tela sensível ao toque de 9, com Android Auto e Apple CarPlay e 6 alto-falante JBL. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.